Fala aí rapaziada, como vão? Bem? Espero que sim. Aqui quem vos fala é Fome Gerado de Omas e cara, finalmente trazendo esse jogo aqui, Silent Hill 2, na verdade é o primeiro vídeo no canal. Fala aí rapaziada, como vão vocês? Bem? Espero que sim. Fome Gerado de Omas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez cara, uma coisa que eu não costumo fazer que é o jogo lançamento, mano, Silent Hill 2 Remake. E bom, eu ainda não sei se eu vou jogar no teclado ou no controle, então vamos começar no controle primeiro, né? Não faz nem muito tempo que eu terminei uma série de Silent Hill 2 no Enhanced Edition dublado e legendado, né? E agora já nos foi disponibilizado o Silent Hill 2 Remake, mano, então assim, com certeza tem muita gente trazendo vídeo, Então assim, se você escolheu esse humilde canal para se satisfazer com a gameplay, mano, muito obrigado e então fica até o final que você não vai se decepcionar. Vamos iniciar então um novo jogo, tá? Vou deixar tudo no padrão. Olha que legal, conteúdo bônus. Eu gostei que é caixa de pizza, tá ligado? Mas enfim, vamos só iniciar e deixar tudo no padrãozão e let's go. É um sete da manhã, mano, eu acabei de despertar aqui. Tá louco pra gravar isso aqui. Tá louco pra gravar isso aqui. Tá louco pra gravar isso aqui. Mãe, você poderia realmente estar em esta cidade? Mãe, você poderia estar em casa? 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 Mãe, estamos jogando só a 1080p, peço perdão por isso, porque... Limitações do momento, mas enfim... James, você não corre? Dá uma esquiva agora, olha que legal... Será que tem os controles baseados no antigo? Isso é bem que isso daqui, meio que... Vamos prosseguir assim mesmo, porque está bom, está bonito... A porta fechou, velho... Mapa de Soul Valley... Soul Valley... Pegamos então o mapa de Soul Valley... E agora a gente abre o mapa para cima... Um documento dizia que a Mary ficava no banco da frente, do lado do nosso carro... Mas eu acho que ela ainda está lá no lugarzinho, né? Eu não vou falar muito não, porque tem muita gente que não zerou o jogo, né? Eu descobri isso, porque muita gente assim como eu... Se privou de jogar alguns jogos para ter a sua primeira experiência... Mas como um jogo, quando um jogo ganha um remake assim... A pessoa normalmente assiste o remake e deixa para ter essa primeira experiência depois, né? Cara, isso aqui está parecendo muito... Esqueci o nome do jogo... Está me lembrando muito Alan Wake 2, velho... Será que a gente consegue jogar em 2K? Vamos, Nelson... É... Nosso primeiro objetivo... Eu já me esqueci... Mas, mano... Vamos aproveitar cada momento, cada segundo... Daqui a pouco deve sair um port da dublagem antiga para esse aqui, né? Porque pelo que eu vi... É tudo igual... As falas são todas iguaizinhas... E assim... Repetindo o que eu já disse, né? É um remake... Um jogo lançamento... Então... Se você escolheu esse canal aqui para satisfazer a sua... A sua gameplay... Mano... Muito obrigado, velho... De verdade mesmo... Você não vai se decepcionar... O meu papel aqui é te entreter... É... E vamos jogar na calma também, né? Explorar um pouco mais Silent Hill... Porque no jogo antigo eu confesso que eu não explorei... Porque... Basicamente eu já sabia tudo o que tinha no jogo, né? Quer dizer... Tudo entre aspas... Mano... Até os mapas são iguaizinhos, velho... Que jogo bonito... Agora eu fiquei com uma fumaça vermelha... Ao invés de só ser um lugar... Todo contrastado... Jogo salvo... Porra, palpando seu crânio, meu amigo... Caraca... Quero saber como é que você sabe como é essa reação... Mas tudo bem... Sensação no caso... Vamos encontrar a... Esqueci o nome que deram para ela agora... Ah, eu esqueci, mano... Tem até na grande família... Benzola... Ali o Benzola ali... Vamos ver se ela tá... É... Já mudou, né? Será que ela vai ser a thumb de mais uma... Mais um vídeo, meu? Excuse me... I'm sorry... I... I was just... Hey, it's okay... I didn't mean to scare you... I'm kinda lost... Lost? Yeah... Looking for Silent Hill... Is this the right way? Um... Yeah... It's hard to see with this fog... But there's only the one road... You can't miss it... Thanks... But... I think you should stay away... This... This town... There's something... Wrong with it... And it's not just the fog either... Is it dangerous? Maybe... It's kind of hard to explain... Wait... I'll be careful... I'm not lying... No... I believe you... It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not... I'm going either way... But why? I'm looking for... Someone... Someone... Very important to me... Me too... I'm looking for my mama... I mean my mother... It's been so long since I've seen her... I thought... My father and brother were here... But I can't find them either... I'm sorry... It's not your problem... No... I hope you find them... Yeah... You too... You... 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 You want anything else? No... It's just... This flop... Does it seem... Unsettling to you? I guess... Um... It's just through the gate and down the path... You'll get there in no time... Good luck finding your... The one you're looking for... Yeah... I should probably be going... Ah... 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 Então acaba... Quando sai a bolinha... Acabam os diálogos... Legal, mano... Legal... Então provavelmente a gente vai conversar com o Ed... A rapaziada toda... E etc... E tal... Vamos explorar essa área aqui... É... Ok... Se é assim... No jogo antigo não tinha muito o que fazer... Era só seguir pra Silent Hill mesmo... Mas... Como estamos... No remake... E... Vamos abrir o mapa... Porque eu já... Apertei Select... Tá... Se ela tá ali... O portão tá pra cá... Não é? Oh yeah... É... Esse vídeo aqui vai estar cheio de cortes... Porque basicamente... Eu acabei de acordar... São... 7... 10... Deve ser 7 e 10... E... Basicamente... Eu acabei de lavar a louça... Pra realmente não ter muito com o que se preocupar... Tá ligado? E... Acabou que eu já tava meio gripado assim... Acabou que piorou um pouco... Sabe? Ficar mexendo em água gelada de manhã... Mas tudo bem... É só uns avisos mesmo... Por que que vai ter... Trocentos cortes no vídeo... Pelo menos o bigode tá certinho, mano... Isso já tá me deixando alegre... Alegre, feliz e contente... Eu percebi que tá tendo uma mecânica aqui... Igual o... O... Dead Space... A gente aperta o triângulo ali, ó... Aparece aquilo ali... Provavelmente a gente vai se curar... Apertando o triângulo... Eu vou ser sincero... Isso não me ajuda... Mas atrapalha... Porque... Eu não sou muito bom... Com... Controle na mão, sabe? Eu sempre fico apertando os botões aleatoriamente... É um misclick meu eterno... Ele não sai de mim... Então é... Complicado... Eu tô gostando assim... Muito do cenário, velho... A ambientação também tá assim... Incrível... Tá muito boa... E quando as coisas são muito orgânicas assim... É bem fácil você... Se perder... Ou perder o item... Mas mano... Tá muito bom, velho... Muito bonitinho... É legal porque quando você vai em qualquer cidade assim... Do interior... É tudo assim... Tá ligado? Principalmente quando chove... Aí fica assim mesmo... Com essa névoa e tal... Muito bom... Vamos olhar o som... Ó... Tá aberto... Oh yeah... Vamos ver o que nós encontramos por aqui... Ó... Encontramos um papel... É... Ler... Fui a cidade consertar a janela... A chave reserva está na gaveta... Na gaveta... Então vamos procurar uma gaveta... Essa porta aqui... Deve estar trancada né... Exatamente... Então vamos procurar uma gaveta... Hello... Anyone in here? Oh... Tá mas... Eu precisava da chave né... Mas tudo bem... Vamos entrar na primeira casa que a gente vê mesmo... Porque o bagulho é doido... Achamos a chave... Tem como a gente girar o item... Ó... Que incrível... Pegamos a chave... Tá mas... Pegamos a chave e é isso? Ué... Ah... A chave deve ser pra outra coisa né... Deve ser pra esse portão daqui... Será? Ah... Moleque... Pô... Fiz o bagulho antes de saber que dava né... Eu sou sensacional... Então aqui... Já é o primeiro diferencial do remake... Para o... Original né... Que agora a gente... Ó... Agora a gente não vai ter que... Andar pra cacete... Pra chegar no lugarzinho... Mas ele tá fechado... E eu lembro que tinha um save antes... Mas tudo bem... Ué... Ah... Eu acho que isso aqui... Vai ser tipo... Tem um jogo... Eu acho que faz isso... Que... Normalmente... Quando é um jogo... Que é um remake né... Vai ter os momentos assim... Que é onde aconteceria alguma coisa normalmente... Só que... Aqui no remake... Já não é mais um ponto chave... Aí você coloca só como se fosse um flashbackzão... Nossa... Gostei velho... Gostei demais... Então nosso primeiro inimigo... Não vai ser mais aqui... Interessantíssimo... Mas o carro é exatamente igual o nosso... Na verdade não é exatamente né... Mas vocês entenderam... Vamos ver se essa estrada aqui... Continua gigantesca... Ou se eles... Ah tá... Ou se eles diminuíram ela... O Juco está gravando certinho né... Eu até agora não olhei o OBS velho... Ó... Não tá dando aviso... Beleza... Bom... Vamos lá... Esse primeiro episódio aqui... Talvez eu faça assim... Com uma média de... 45 para uma hora... Tá... E se rolar série... Vai rolar série... Com certeza... E será feito... É... Nessa base assim né... De 45 para uma hora de episódio... Olha só... Vocês vão perceber que só por agora... Deve ter tido uns... 45 cortes... É porque me deu uma crise de espirro aqui... Do nada... Mas enfim... Nada com o que se preocupar... Quer dizer... Se eu esquecer de cortar... Muita... Muita coisa para se preocupar né... Mas... Oh yeah... Fui lá pegar uma garrafa d'água... Porque... Eu sou da raça de pessoas... Que quando toma água... O problema... O problema atual... Ele passa tá ligado... Então assim... Realmente funcionou... Eu levantei... Eu bebi água e... Mano... O espirro deu uma cessada... Tá ligado... Vocês perceberam... Pela quantidade de corte... Que estava tendo né... Mas enfim... É... Tem como passar aqui não... Poxa... Eu tava querendo tanto explorar... Essa casinha ali mano... Será que a gente vai pular... Cerca algum momento do jogo... Porque eu tô meio... Cabreiro... Eita... Nossa... Funguinho acrecido... Desculpa... Mapa do leste de South Valley... Beleza... Aqui vai ter alguma informação? Não... Tá... Beleza então... Beleza... Vamos começar a nossa exploração... Se a gente vira... Poxa... Mas a gente tá aqui... Se eu viro... Pra cá... É... Exatamente... Eu vou seguir por esse cantinho... Entrar naquela ruazinha ali... Porque... Nessas ruas fechadas... Costuma ter alguma coisa né... Ou pelo menos... Agora a gente vai... Vai poder entrar no... Nos coisas velho... Que coisa fantástica... Papelo... Vamos ler o papelinho... Senhora Cassandra... Senhorita Cassandra né... Um cliente apareceu hoje... Pediu um buquê misto de brancas e vermelhas... Testei explicar que dá azar... Mas ele disse que não consegui escolher só uma cor... Parecia meio aéreo... E olhou para mim como se eu nem estivesse ali... Depois saiu e disse que voltaria mais tarde para pegar... Só queria te avisar porque eu já devo ter saído quando ele voltar... Bom beleza então... É... Um recado para Cassandra... Mensagem da Floricultura... Cara é muito gostoso trazer um jogo lançamento que... Você já jogou... Você sabe o que acontece... Mas é uma nova visão... Eu estou passando a mesma coisa com Dark Souls 1... Com o mod do problema em dobro né... Cara mas jogar jogo novo assim é outra vibe velho... É outro... Não é... Não é... Vamos supor... Vou dar um exemplo para vocês... Para vocês é foda né... Não é Resident Evil... Não é God of War... É Silent Hill... É um jogo assim... Você conhece o protagonista... Você... Não sabe nada dele... Porque... Saber coisa do James é meio complicado... E assim... É um jogo muito profundo... Ou se... Dead End... Enfim... E... Qualquer deslizezinho assim... Você já não vai mais saber o que está se passando na história... Ô James... Abre o carro... Enfim... Qualquer deslize... Você já se perde da história... E já não sabe mais o que está acontecendo... Tá ligado? Então... Fora que... A gente sabe o que vai acontecer... Mas também ao mesmo tempo não sabe... E isso é maravilhoso... É literalmente... Fantástico... Tá... Vamos supor... O que é isso? Então James... Isso aqui... Sabe quando a mulher está naqueles tias? Só que esse aqui é o level hard... É o level intenso... Aí ela já deve estar assim... Muito puta... Qualquer coisinha... Eu gostei que a gente não precisa ficar checando as portas... Ficar apertando X e etc e tal... Claro que isso eram limitações da época, né? Claro que... Entendo perfeitamente... Mas vamos lá... Eu estou com muito medo de deixar passar item, velho... Por isso que eu estou metendo a cara em tudo... Fazendo esse rolê todo aqui... É... Como eu estava... Para concluir o pensamento, né? É... É um jogo que... Ele te prende muito... É muito gostosinho de jogar isso aqui... Eu estou aéreo até agora... Eu estou igual na carta ali da Tia Zona... Ele parecia aéreo... Meu Deus... Tá... Vamos ver aqui o nosso mapa... Tá... Vamos virar a esquerda... Esquerda, né? Quando eu viro para cá... Esquerda... Vamos virar a esquerda... Ó... O sangue está mandando para a direita... Beleza... Então vamos virar para a esquerda... Eu acho que quando a gente ver o primeiro bicho... Já vai começar a vir o... Nossa... O FPS... Caceta... Deixa eu ver o OBS... Não deu a mensagem... Então é do jogo... Tá... Trancado... Muito bom... Eu falo muito bom assim... Mas é bom... Porque... Se estiver tudo aberto... Esse vídeo aqui vai ter trocentas horas... Mas enfim... Tá... Aqui já está tudo trancado... Sem motivo nenhum... Parece que a cidade... É deste tamanho... Mas tudo bem... Silent Hill a gente deixa... Tá... Beleza... Doutra espécie... Visitors... Não sei o que... Então vamos ver a primeira cutscene... Do bicho... Ah não... Na verdade acho que vai ter... Três... Vezes que a gente vai olhar isso aqui né... A gente vai para a rua Sanders... Ou sobe aqui na rua Linsen... A gente pode marcar né... Rua Linsen ali... E vamos ver a rua Sanders... E explorar Silent Hill né... Ou não... Deixa para fazer isso com os bichos... Vai ser bem mais engraçado... Bem mais entretivo também... Então vamos lá... Achar o bicho... Bom que a gente já... Pega um objetivo na vida... Porque se você anda sem objetivo... Você... Nunca vai chegar a lugar nenhum... Obrigado James... Só quero ver esse restaurante Gonzales... Porque costumava ter item... Na frente dos restaurantes... E eu me lembro desse Gonzales... Já está bloqueado aqui mano... Já começou bem... Eu estou triste que eu não achei nenhum remédio... Até agora... E eu estou mudando muito fácil em Silent Hill... Então a porta ali está trancada... Closed... Tá... Então só temos um objetivo rapaziada... Deixa eu ver aqui... É... Exatamente... Estarante Gonzales trancado... Ele já até riscou ali na portinha... Gostei... Gostei demais inclusive... Porque... Agora a gente vai... Saber o que a gente já viu né... É muito legal... Só tem uma coisa que eu achei paia... Que é... Correr apertando... R1... L1 no caso... Isso eu achei bem... Paião... Tá... Vou parar de subir as escadas... Porque não está adiantando muita coisa... Vou passar perto da parede... Porque... No jogo antivo compensava mais... Fazer o seguinte... Que essa rua aqui... Eu me lembro que a gente voltava né... Porque não tinha muito... Ah não... Essa rua aqui a gente não volta não... Agora que eu lembrei... Essa rua aqui a gente... Só passa uma vez nela... Porta da cafeteria trancada também... Ou aqui ó... Porta da cafeteria... Ah... A cafeteria está aqui ó... Ô rapaz... Que legal... Tá... Vemos que... É um cenário... Uma hora ou outra... A gente vai passar ali... Oh... Ah meu Deus... Ei... Wait... Wait você James... Eu estou explorando... Enfim... É... Vamos seguir o bicho né... Vamos parar de ser anticlimax... Só quero ver se eu acho itens. Itenzinhos. Acho que a gente só encontra o bicho lá na frente, né? Vamos parar de procurar item. Agora já perdi o bicho, né? Maravilha. Ó. Sangue tá pra cá. Mas aqui eu vou pra onde? Aqui eu já passo pra outra parte, ô, tiazinha. Ele tá pra cá? Não. Ele entrou aqui? Ou não? Ah, eu vim parar num quintal, velho. Tá pra cá, mano. Ué? Eita! Eu achava que era só um prego. Teve um tiro. Vocês ouviram. Continuar explorando. Porque eu tô sem item de cura. Vamos botar as caras, mano. No jogo antigo a gente jogava sem medo. O negócio é que eu já vim pro outro lado do lugar, né? Eu já tô ali... Não tô nem nas estradas. Eita, que legal. Eu não tô nem nas estradas, mas eu tô no quintal da rapaziada. Tô bem. Olha ao redor para encontrar objetos marcados com um pano branco. Eles existem compósitos de travessia com quais você pode interagir. Hum. Então locais de interação são esses assim, ó. Que tem um paninho branco. Legal. Legal mesmo. Tá. Então, de todos os lugares a gente só pode ir pra cá. Sendo que, a parte inicial ali, eu basicamente não fui. E eu tô bem triste que eu vim entrando pra cá. Mas enfim. Vamos lá. Sem arrependimentos. X para se arrastar. É, agora é oficial. Não tem mais volta. Podia ter olhado lá atrás. X para se esgueirar. Beleza. Esse aqui não tem paninho branco. Então vai ser um pouco... Se bem que é meio difícil ignorar uma fresta na parede, né? Vamos salvar nesse de cima. Porque talvez eu volte ali no save pra dar uma olhada. Em off. Aí se tiver coisa interessante, eu gravo de novo. Tá. Então entramos dentro de uma casa aleatória. E eu vi uma coisa legal. Os bichos vão continuar... Eles vão continuar... Se arrastando. Achei o revigorante. Finalmente, mano. Triângulo para usar o... É. É pai, é isso. E eu não gosto. Essa porta aqui abre. Ok. Já tem o radinho. Jogo de terror base. Mano, que bicho é esse que corre tão rápido? Caraca, bicho. Literalmente, né? É a mesma cena. Só mudou o lugar. Olha só. Que legal, velho. É a mesma cena, velho. Que da hora. Nossa, fui tomar uma água aqui, velho. Que a cena repetiu. Só que... Né? Aí eu fui tomar uma água. É... R e bolinha pra... Ah, o R2 ataca. Toma. Toma. Pela da puta. Toma. Morreu? Caraca, que legal, velho. Não é humano. Beleza. Tá. Primeiro inimigo morto. Vamos prosseguir, então. Tá. Matar os inimigos. E se a gente segura? É. Ele não faz nada. Se bem que não tinha ninguém, né? Pra ele fazer alguma coisa. Tá. Mas vamos lá. Primeiro inimigo foi, mano. Já tamo mais seguro com o pau na mão. Uma seringa. Triângulo para usar. Então, segurando o triângulo, a gente... Nossa, a animação do vidro foi tão broxante. Im miel. Tire. Não tem uma coisa tequila. A na mão. Desculpa. Tá. Desculpa. 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 great work. Desculpa. 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 Já tomu. Desculpa. Triângulo para usar a seringa Ok, Diogo Beleza, então Então a cena Realmente são todas no mesmo momento A diferença foi só o lugar mesmo Mas as cenas são todas iguais Bom, vamos continuar a nossa exploração Então, mano Tá, eu não sei onde eu estou Ó, mais sanguinhos Ah, aqui é onde ficava a tiazinha, velho Você não vai ler isso, não? Enfim Aqui é onde ficava aquela tiazinha Que a gente pegava a chave A chave do tiozão É, no mesmo lugar, inclusive Nossa, que legal, velho Gostei demais Aquilo é... Nossa, um cadáver Ler Barnelli Tá, então a gente tem que ir no Barnelli Ah, aqui ó Uma coisa interessante Por que os cadáveres de Silent Hill São sempre parecidos com James Isso aqui é um easter egg De que o James sempre teve tendências suicidas É uma das curiosidades de Silent Hill Se estiver lendo isso, vai embora Aqui não é o que parece Aqui não é o que parece Às vezes você só tem que olhar Olhar atrás dele Girar Oh, leak Foge, 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 foge Eu acho que a gente deve ter entendido essa piada Mas enfim Tá tendo barulho de bicho Só que eu não vi ninguém Só vi um bicho correndo, né Claro Mas enfim Aqui já tá o save Que era pra ter lá atrás Olha que legal Vamos dar mais um savezão então Esse aqui eu já vou salvar em cima desse Vamos continuar então Ah, o nosso pau ele só esconde Tá, agora é o momento que a gente vai explorar Silent Hill Ele já marcou o Barnelli ali Então a gente vai descer diretaço aqui Entrar naquelas ruas E sem saída ali Ver a rua Sanders Descer pra rua Sol Subir na rua Harris Explorar aquele beco sem saída E a gente vai fazer a limpa aqui em Silent Hill agora Então assim Se você gosta de exploração, meu amigo Tá no lugar certo Só queria ver se eles tropavam um item, né Que aparentemente não Bem triste Mas Nossa, o papelzinho voando Achei mó que era um item Um ponto de travessia, sei lá Ó, o nosso O James já sacou o pau, mano O nosso rádio já começou a ter interferência Ó, tem uma coisa aqui aberta Deixa eu só matar esse bicho aqui Pro James parar de Ficar preocupado Não foge não, rapaz Não foge Não foge de mim não Seu Seu Porra Oh yeah James Full putaço É, tá Cafeteria Texan Vamos explorar lá Então Aúba Ah, é aquela cafeteria lá Que a gente viu do outro lado Ô, James Vamos lá no 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 hotel Só pra achar uma Uma Oh yeah Bitch Eita Eu não consigo ver Eu não consigo ver Você não tinha morrido? Enfim, como eu ia dizendo Só quem sabe Achei em caixa eletrônica Eu ia saber usar isso aqui Tudo bem que eu já vim Agora, né Opa, isso aqui é um remédio? Ah É um daqueles Ah não Eu achei que era um daqueles itens Que só ia dar pra pegar Se a gente tivesse a lanterna Porque no site Um Dois Tinha isso Dois Original, no caso Ah, ali Ele marca ali Quando a gente já Abre Nossa, que legal, velho Que da hora isso aqui Eu tô gostando demais, velho Tô muito entretido Esse daqui já até botou Ah Nossa Isso aqui vai ser muito bom, velho Que agora a gente pode Quebrar qualquer janela Que tiver um paninho branco O lado ruim de explorar Sem lanterna É que a gente tá Sem lanterna, né Beleza Vou ter como pegar Essa tesoura, não Eu vi de novo Ou pelo menos Acho que vi Ele disse que não Mas eu não sei mais Que cansaço Não consigo achar Não importa Aquele som de arranhado De novo Tá bom É Só que eu não consigo enxergar nada Quer dizer Eu consigo Mas bem pouco Ah, aqui era só uma cartinha Não vai ter nenhum item Ele já marcou? Marcou Na verdade Não, na verdade Ele não marcou Porque não era um lugar Era só um Um achado Então vai ter momentos assim também O que é interessante Tá Aqui já temos dois lugares Pra entrar Esse aqui E esse aqui Que já tá aberto O meu objetivo É a rua Saunders ali Tipo Esse meiozinho ali Eu confesso que explorar uma cidade Na Real Engine Assim Com o pau na mão Me lembra muito Da Vamos lá Que deu outra Que existe espirro Aqui no ser humano Que maravilha Vamos lá Nossa Mas é um arquivo Em março de 1965 A cidade de Silent Hill Foi visitada pela Associação de Pesquisa Psíquica De May Após um exame detalhado Uma equipe de Rabdomantes Da associação Concluiu que a área Ao redor da tradicional Mina de Carvão Wiltze Era bem ativa Também expressaram Esperança de mais pesquisa Exploração do desfiladeiro A esperança No entanto Nunca se concretizou Pois o local Foi restrito Como uma reserva De história natural Conforme declarado Pela Sociedade Histórica De Silent Hill Além do mais A ideia sofreu Resistência da comunidade local Que afirmou Que a natureza Da pesquisa Da associação Prejudicaria A atividade turística Da área Questionar a credibilidade Da nossa pesquisa E esconder-se Atrás de Excursionistas Parece uma desculpa Para nos impedir De ver o que realmente Há por lá Comentou um dos pesquisadores Infelizmente Nenhum dos representantes Locais Estava disponível Para comentar a respeito Nota do editor No momento da publicação Não existe evidência Da credibilidade Da Radiestesia Radiestesia O que comprove O que comprove A eficácia De qualquer método De rabdomância As opiniões Expressas no artigo Não refletem A visão do autor O cara já tirou O dele da reta Perceberam Nossa armários Que coisa linda Ah Beleza Desculpa Bom, então ali Foi só um Um bagulho mesmo É Deixa eu ver o mapa Aqui Se a gente segue Por ali A gente desce Para a rua Nelly Achei que estava Do meu lado Aparentemente Está aqui dentro Acho que estava ali fora Na moral Ah Entrou aqui Vem cá Toma Fala da puta Que isso James O cara Full nervoso Dá para a gente Pular para fora Dá para a gente Pular para fora Rapaz Mas continua Aqui dentro Que eu acabei de entrar Lir Super forte E super limpo Lave as manchas De ontem Beleza Isso aqui deve ser Uma puta referência Tudo bem Aqui dentro Pelo visto Ia ter vários armários Dá para passar por ali Eu não sou trouxa Eu joguei Resident Evil Rapaz O cara que jogou Resident Evil Ele sabe muito Se virar aqui Não importa qual Resident Ele vai saber O que fazer Beleza Eu ia ter gravado Isso aqui ontem Ia estar tudo Tranquilaço Toma 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 Nossa Você não fez isso não Caraca Quase me matou Seu Arrombado Oh yeah Usei uma seringa Rapaziada Desculpa Tomei dano de otário Então não é igual O antigo Que quando a gente batia O inimigo ficava Sem ter o que fazer Mas enfim Não dá nada não Ah James É só passar por cima Tá Pelo menos Dá pra quebrar as coisas Enfim Tá O que que eu tinha visto aqui Cafeteria American Mano Mas eu tinha visto Um outdoor ali Restaurante Eu acho que tá fechado É Tá Tudo fechado Muito bem fechado Tá Vamos pro Cafeteria American Rapaziada Eu ia ter gravado isso aqui ontem E GG Tá ligado Eu ia estar tranquilo Eu ia estar 100% Só que Eu decidi fazer hoje Daí acabou com a minha Meus planos Será que a gente entra pelos fundos Nesse Não É que eu tô fugindo do bicho Eu fiquei com medo Desde que eu tomei dano ali Eu fiquei com medo De enfrentar eles agora Ô rapaziada Eu só queria entrar no mercado Ah o jogo sabe que eu queria É complicado né Mano Ah rapiza nesse bicho Esse bicho aqui eu acho que ele dá alguma coisa Ou só dá dano né Beleza É ele já riscou ali as entradas Mas Tem um teclado ali Complicadíssimo Tá o Barnelli tá ali Happy Burger Vamos pro Happy Burger Happy Burger Nossos Stuttering Meu amigo Tudo bom meu nobre Eu não sei como é que é a animação dele de De bater Nossa agora ele segue velho Agora sai correndo Sai correndo E toma Agora vai em cima Toma 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 E toma mais Que o James Tá nervoso Gostei mano Agora a gente já sabe que A gente não é tão Pai assim O que é bom É ótimo Quer dizer Ele só é meio pai Nisso aqui né Que ele não consegue atrair em lugar nenhum Mas vamos lá Nem comentei né A gente pegou a moeda do Barnelli Ô James Abre a porta Essa porta aí não costuma ser fechada Essas portas de bar assim né Ler Está sentindo desejo Não consegue evitar Vai nessa Happy Burger Você leva o que você precisa Está na pressa Peça pra viagem Tá então O cara fez um belo merchan ali Opa remédio Revigorante mano Que não me Escruto Opa Toma 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 E toma mais um E mais outro E mais esse Morreu Eu acho Eu quero achar É a maquininha desse lugar Rapaziada Como é que vocês entram tão fácil no lugar E eu tenho que fazer várias 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 paradas pra entrar Você me deu uma cabeçada velho Pisa James Pisa e chama de lagartixa Pô tem que fazer vários rolês pra entrar no lugar Os cara só Entra Tá ligado Mas enfim Ah Muito bom Muito bom entrar num lugar que não tem nada Adorei jogo Adorei E pelo visto eu não consigo nem mexer na Na caixinha aqui né É Ele já arriscou ali Tá tranquilo Ele só arriscou a janela também né Mas tudo bem Mas tudo bem Tudo bem Eu não queria mesmo Caraca o James Quebrou essa janela aqui com uma brutalidade meu irmão Ah vamos fazer o seguinte Que a gente viu ali que tinha uma portinha Que tava bloqueada Que era aqui por trás Ah Beleza Retiro o que eu disse Vamos ali pra rua sol Que a rua sol me lembra que tinha coisa interessante No antigo pelo menos É só entrar aqui Essa aqui tá bloqueada né Exatamente Os fundos dessa aqui é acessável? Não Tô me sentindo muito bem recompensado aqui jogo Obrigado Nada é acessável Acessível Eu acho que é acessível Não é acessável Beleza Essa daqui é a rua sol então Não Não queria trocar de mapa não Acho que tem esse desenhozinho Costuma ser Interagível né Mas pelo Eita Que lugar é esse? Apartamento da rua sol Vamos entrar Um desses apartamentos É que A gente não tem lanterna E é tudo muito escuro Tá É Quatrocentos e pouco Caraca Achamos mais uma seringa O que é ótimo Não dá pra destrancar a porta E essa aqui tá bem bloqueada Aqui tá trancado Ok Tem mapa do lugar também, rapaz Você não vai pegar o mapa? Apartamento da Rua Sol Tá marcando ali que no primeiro quarto Tem uma chave Pisa nesse bicho Toma Porra, era pra pisar, James Ah, ali vai ter um quadro de alta voltagem Beleza Nossa, os bigões todos desgranguinhados Hum Interessante Eu dirava que ia ter um bicho aqui pra me surpreender muito Achamos a chave Do quarto 5 É, só isso Um papelinho também É, apartamento 5 deixou a chave Disse que tem um vazamento lá em cima Vou conferir Beleza Tem que sempre lembrar de virar o papel, hein Se não Mano, pega esse suéter, velho Mó estiloso Tá Onde eu estou? Que eu já esqueci Apartamento da Rua Sol Beleza Vamos ver um mapa daqui Que o James não sabe pegar Tá Quarto 1 Acho que é o que tá bloqueado, né Aí tem o quarto 2 Tá Eu acho que o resto A gente já viu Na real É barulhinho de bicho Só que é aqueles bichinhos do chão Acho que não tem muito problema, não Vamos andar despreocupado Esse aqui é o quarto 7 Quarto 8 Beleza Quarto 6 E o quarto 5 Cadê? Quarto 5 não tem, tá ligado? Quarto 5 deve ser esse aqui do canto Beleza O 5 tá aqui Então eu não vou lá Dá pra passar aqui? Não Tem como a gente subir pro outro andar também Quer dizer Não tem não Então vamos pro quarto 5, mano Não tem o que fazer Vamos adiar o inevitável Quer dizer Não vamos adiar o inevitável Chave do apartamento 5 Tá Tem um vaso Uma pia Tudo que um homem precisa Uma televisão Mais do que o suficiente E uma brecha na parede Pra entrar pro quarto 4 Rapaziada Eu nem fui no bar Nelly ainda Poxa vida Não tem como abrir Do outro lado Essa portinha aqui Provavelmente tá fechada Tem uma passagem Para o segundo piso Do andar E Só Beleza E uma Janelinha Tem como chutar Essa escada? Não James Calma Aparentemente não Então Cara Mas por aqui É Eu só tô subindo Pelo apartamento Então provavelmente Uma hora a gente vai descer Bom Aqui já deu um estalo Passa rápido James Exatamente Algumas partes Estão queimadas Ela veio na minha mente E se clareou Tudo voltou a fazer sentido É este lugar Não consigo enfrentar Tenho que acertar minha cabeça Parada rápida no Texan Aí a gente vai E aí a gente vai Beleza Então Altos diálogos Já ouvi alguém Respirando Ofegante Só que me lembra muito Do Elas of Us Nesse cenário Opa Olha A soa Eu me lembro disso Vamos procurar Achamos um dado Botão de junk box Beleza Olha a RTX No máximo Dos seus Poderes Opa A gente acabou de enfiar a mão Nesse quarto Trancado com cheiro Horroroso James Assim Se você meter a becuda Você quebra Um sangue preto Na maçaneta Tá Assim Nada que um pedaço De pau graúdo Igual a esse Não resolvesse Mas Se o James não quer Beleza Olha mano Como é que as coisas O cenário é lindo Velho E ali já tem uma escadinha Pra descer Beleza então Nossa Acho que isso aqui Deu um susto Em muita gente Velho Vamos lá Vou fazer a exploração Bem rinundinha Da cidade Por enquanto Ô James Você podia só largar né Tipo Bem vida Luca Ah Já abrimos Um corta caminho Aqui não vai ter Cara Eu tô achando Muito escasso De item Velho Por isso que eu tô com medo De enfrentar os inimigos Beleza Vamos continuar Nosso caminho aqui Da rua Sol Eu vou ser sincero Até hoje O Silent Hill Original Eu não explorei tudo Ó Já tem Coisas marcadas Aqui Tá Tá Grande Market Aí vai marcar Outros lugares Mano O James Não vai copiar No mapa não Ah Molecote hein O cara é esperto Fique longe Uma plaquinha Bem amigável Vamos tentar evitar Esse bicho aí Mas eu acho que vai ser difícil Ai velho Que bicho chato Toma por trás Toma Toma mais um Toma Caiu no chão Toma É o ditado Caiu no chão É bola Mais um aqui Se eu soubesse Eu tinha perdido Tanto tempo No outro Ah velho Já tomei dano Fiquei puto Já Cacete Meu nobre Já tô perdendo Quase todas as minhas vidas Esse lugar Ele só me trouxe Dor e sofrimento Beleza Que pena Cara Eu moraria tranquilo No trailer desse Ah Tem um item aqui Graças a Deus Tá aí ao redor O James Tá olhando Alguma coisa Velho Opa É Não dá pra matá-los Só Só os faça Ficar caídos Mentira Dá pra matar sim Você que é fraco Tá ligado Opa Que tem mais E tem aqui no chão Que eu vi Eu vou escrever O que já descobri Pois posso Pois pode te ajudar De algum jeito O que que você descobriu Se estiver lendo isso Eu devo ter morrido Mas isso que você descobriu Meu amigo Caraca Que útil mesmo Porra Tá Anotações no teclado Então ele marcou Algumas coisas Na cafeteria O Barnelli Continuando sendo O nosso objetivo Só que ele marcou Temos a Groove Music E mais o que? A gente pode ir lá no Big Jay Não É no Big Jay E no Luke Jade E na Groove Music Tá Big Jay Big Jay Bem nessa direção American Coffee Tudo fechado Vamos no Big Jay E marcou que tinha coisa Mas Ah Tá aberto Olha Tem remédios Quem abrir a porta Vai levar um croque Ah Viu né Vou ter medo já O homem apareceu aqui de novo Falei que já o avisamos Para não aparecer Ele fingiu Não sabia do que estava falando Do que eu estava falando Enfim Ele se levantou e saiu Não fez nenhuma cena Mas tem algo nele Que me dá arrepios Quando olho no rosto dele Parece que estou encarando Uma máscara E tem algo embaixo Só esperando a hora de sair Não quero estar aqui Quando acontecer Beleza O cara escreveu isso Numa notinha de De pagamento Tudo bem Ok Imagina o cara Que foi pagar essa conta Não é caralho Toma Ah mano Na moral Tem como eu defender Nesse jogo Porque eu estou ficando bolado Já Não estou perdendo Muita vida A toa Igual um trouxa Nem parece que eu sei jogar Ô James Pula aí Eu quero muito ver Essa caixa de De coisa ali Que eu esqueci o nome Caixa registradora Tá Beleza Então Pra cá Nós temos Mais caminhos Cara é muito ruim Explorar sem lanterna Meu Deus Meu Deus O que é isso aqui Que o James Largou Largou o bagulho Ah é um portão Só que Né Enfim A porta Tá aberta Legal Então a gente Entrou e saiu Do Big Jay Top demais Próxima parada É o Restaurante De Lucky 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 Jed Alguma coisa assim Tá Big Jay Então é só isso aqui Não tem muito o que fazer Né Porque Entrar pelos Opa Ah Achei que era a entrada ali Do Da caixa registradora Enfim Vamos entrar aqui no Sei lá o nome Que eu já esqueci Beleza James Top Isso aí que você fez Hein Como é que eu entro aqui O cara falou que Tava pra entrar Nesse Ah Nesse Luke Jade Mas por onde Eu não estou vendo Como que eu entro Num Luke Jade Mano Você pode quebrar Janelas Para procurar Passagens E outros equipamentos Dá pra procurar Outros equipamentos Pera aí que tem coisa Misturada aqui Provavelmente a gente Entra no Luke Jade Pelo Eu não estou vendo Equipamentos Procurar equipamentos Então a gente Nossa Vou quebrar tudo Que eu vi pela frente Enfim Agora que o jogo Me passou a cal Provavelmente a gente Vai entrar ali No Luke Jade Pelo Bagulho ali Pelo edifício O que é sensacional Tá Rua cara Já estamos chegando Ali no No principal Né Mas vamos continuar Pela nossa Exploração aqui Em Silent Hill Oh mano Calma aí Procurar equipamento Será que é do Do carro também Oh Já vi coisa Oh rapaziada Vamos acalmar aí Porra bicho Tua quebrecha De aula de carro Também dá Bala de pistola Só que sai correndo Duas Caraca Silent Hill Então pelo visto Era bem Era um lugarzinho Bem legal Groove music Cadê Ali ó Tá Groove music Tava marcado Legal Cara Tô gostando Das mecânicas Desse Remake Vou sair quebrando Tudo agora Igual um vândalo Ó Tô ouvindo Barulhinhos De bônus Uma passagem Secreta Um remédio Explorar Vale a pena No jogo Sim rapaziada Nossa Tem três Desse Desse bagulhinho Ah não Era só uma lata Tem dois Tá Aqui não é interagível Ok Aqui Essa porta Deve ser interagível Não smoke Inside Não fumar Lá dentro Eu não consigo Nem entrar Irmão Então pode ficar Tranquilo Pode ficar Tranquilo Que nem entrar Eu tô conseguindo E agora Quando você Não consegue Entrar no lugar Você fica Tão tentado Aí Caraca Ah o que tava Batendo Era isso aqui Tá Entra na loja Que os caras Tão Tão nervoso Ah Tem os adoradores De música Aqui ó O meu nome Eu não quero Te enfrentar Seu Pei Nossa Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ah velho Meu plano Era me Proteger Na porta Acho que Essa parada Vermelha Ela assim Na pontinha Ela não Fiz rapidamente Meu Deus Ela aparece ali Quando a gente Precisa se curar Rapaziada Vamos Dar uma segurada Tá Pisa nele Ah velho Cadê o outro Que eu não tô vendo Ah ele virou Um rastejador É rastejante Beleza Então eu descobri Que a gente Não precisa Usar o bagulho Na hora que a gente Toma dano É que quando eu vi A bordinha vermelha Eu já fiquei com medo Tá O zelador apareceu Um dia desse Embriagado E choroso Tinha metade De um disco Com ele Gritando Que a gente Tem que consertar Eu quis fazer Só pra ele Calar a boca Então peguei A cola do armário Mas aí ele percebeu Que só estava Com aquela metade E saiu correndo Não dá pra fazer Muito com o disco Então dá uma sondada No nele Quando eu aparecer lá Pode ser deles Não Eu queria virar Poxa vida Vamos torcer Pra ser só aqui Tá Aqui não temos Nada Eu acho Podia passar pela porta Sim Mas Pegamos uma cola De vinil E uma metade De disco Ok É Eu acho que Só ficou faltando O objetivo Olha que legal Exploramos tudo Vamos lá Pro bagulho Então Cara Tinha dois carros De polícia Que a gente passou Velho Poderia ter item Quero muito Quero ver O que que tem Aqui na Portinha do carro Tem um remédio Eu nunca me Eu nunca me senti Tão orgulhoso De mim mesmo Vamos Nelson Por que que eu tô Tão preocupado Né Ah Aqui onde a gente Pegava um bagulho Só que agora Tá fechado o lixo Que legal Outro pontinho Daqueles de reflexão Cafeteria Texan Temos que Partir Encontra-me lá Era pra virar De novo Cacita Enfim Onde é que é Cafeteria Texan Aqui Cafeteria Texan Acho que é Na outra Parte da cidade Porque a cafeteria Que eu tô vendo ali Acho que é lá Mesmo Na real Enfim Acabou Exploramos já Ih mas eu não tenho A chave Eu esqueci de ir No Barnelli Eu esqueci de ir No Barnelli Puta que parai Tá aberto Tá aberto Rapaz Eu acho que eu nem Rodei o Barnelli Direito né Já fiquei Ah meu Deus Se eu passar ali perto Vai ter Coticines Tá por aqui Então não tem Remédio Tem uma Sei lá Acho que se é um carro Do correio Ou uma ambulância Acho que daqui Eu nem vim daqui Velho Olha só Aqui é novo Falta explorar Coisa ainda Achei que eu já tinha Vindo daqui Por isso que eu tava Despreocupado Tá pelo menos Agora eu sei Que da onde eu vim Eu vou quebrar Uma janela Então já é um lugar Pra se marcar Opa É vocês vão ver Cedo ou tarde Vocês vão ver Beleza Tem como checar O caminhão Não Ah achei paia Meu Caminhãozão Volta aqui Volta aqui Seu merda Sai de cima De mim Eu vou seguir Com a vida Assim Porque eu acho Que tem como A gente tomar Mais um dano Antes de morrer Eu vou explorar Um pouco mais O Happy Burger Porque Todos os outros Locais Ele riscou Menos esse aqui Ah tem como Se arrastar Ah aqui Rapaz Ah Moleco Tá vendo A insistência Leva a gente A lugares Que a gente Nem imaginava Uma seringa Olha que legal Que lugar bonito Tô quase usando Um bagulho Acho que agora Ele riscou Ainda não Então ainda Tem coisa aqui Tá Eu acho que O James Só não quer Riscar O bagulho Vamos para O Barnelli Agora Finalmente Ó tem um save Já gostei Eu não sei se Eu vou resumir Porque como é um lançamento Né Acho que Ninguém vai querer ver Coisa resumida Tá Não sei o que deu nele Começou a bater Na coisa Começou a bater Na coisa Tive que botar Ele pra fora Ele saiu correndo Falou que ia consertar Tudo Juntei o que deu Ainda não falei Um dos Ainda não achei Um dos botões Olha só Metade do disco Ficou presa Lá dentro A outra metade Sumiu Ele deve ter levado Pensando bem Ele correu mesmo Na direção da groove Enfim Tem como dar uma checada Nele Ver se tá tudo bem Com ele Ver se tá tudo bem Ele mora lá na Sol Perto da farmácia Apartamento 9 Ele mora na Sol Perto da farmácia No apartamento 9 Eu tenho chave? Nenhuma? Poxa Enfim Era só dar uma paulada Que bem Mas Ah O que que tá a mensagem? Tinha um buraco aqui Não tem mais Pera aí Eu achei que eu consegui Fazer um buraco Enfim Vamos ver aqui O O A vinilzeira Que eu esqueci o nome Oh yeah Sabe qual é o legal? Que a gente tem Todas as partes Do puzzle O James Caramba Diz que o divinil Quebrado Beleza Agora a gente abre O inventário Item chave Oh yeah Colamos o minil Agora a gente vai Ah 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 Oh Eu não sei mexer nisso Desculpa rapaziada Mas será que vai dar pra colocar ele? Ah Deu Nossa A gente tem todas as partes do vinil Velho Parte do jukebox Eu não sei onde eu coloquei Acho que eu coloquei no azul Foi no azul Ah Primeiro eu tenho que colocar o coin Né Nossa Eu sou muito foda Velho Meu Deus Ó É na Faixa C O disco 2 Pode bater palma Tá Eu deixo Meu James Olha Que legal Ó a musiquinha Chega arrepia Velho Eu acho que a gente completou o prolo Deu A parque A parque Eu passei o whole day O dia Só os dois E a gente Estando no agua Bush Oh, yeah, bitch Pegamos a chave do Barnelli, mano Será que é pra essa porta aqui Ou é a chave lá pro apartamento É pra cá mesmo Mas você não vai pegar a chave de volta, não? Assim, tudo bem Enfim, eu me senti, assim Muito foda sabendo que eu fiz o puzzle todo Sem saber Eita Eita, calma, 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 calma Calma, desce, desce, desce Tá que não abre É, então continua Até o James falou Seu otário Opa, que eu conheço esse lugar que eu tô passando Que eu já vi algo parecido Achei o remédio Que eu usei dois sem querer Tudo bem Tá sem maçaneta, velho Não faz nem sentido isso aqui Opa, não vai pra fora Tá, ele voltou De vocês na placa Posso tá muito viajado Falando groselha Mas Eu acho que é o nosso carro, sim É bem difícil olhar dentro dos carros Quando você não tem uma lanterna Tá, esse aqui não dá pra se esgueirar Poxa vida Parecia um carro tão da hora Beleza, então Vamos ver se eu pelo menos entro no Isso aqui não é azul esverdeado É só esverdeado Quer dizer, é só verde, né Esse aqui que deve ser o azul esverdeado Ou sei lá, né Eu não manjo de cor de jogo No jogo tem coisa que fala que é Laranja O bagulho tá nitidamente amarelo Mas tudo bem Tá, deu um autosave Eu acho que é esse aqui, ó 64 A gente vai ter que ficar olhando Placa de carro Caraca, bicho Ó, a portinha tá aberta Azul esverdeado ali, ó Deixa eu ver 06 Achamos Acabei de pensar numa coisa O legal desse jogo aqui É que Basicamente A gente já jogou A gente sabe o que vai acontecer Quais são os enigmas e tal E quem fez sabe Que a gente sabe Então fez de uma forma assim Que deixa a gente muito entretido Com o joguinho Tá muito bem feito Por exemplo Aqui provavelmente Ele vai achar a chave Do apartamento Eita 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 Obrigado meu parceiro Ai, eu quero itens Eu quero itens Meu Deus E o cara procurando item Tá ligado É Carro azul esverdeado Junk box Já tá marcado Beleza, beleza, beleza Só o teclado Que a gente não sabe ainda, né Tá Vamos direto pra Só seguir em frente Lá pra rua Kate O James Se vê um bicho Ele já saca o pau Tá certíssimo O legal é que Aqui tá frio também E o jogo assim Tá Mó Da hora Tá Só seguir Nossa, filha da mãe, velho Que isso, que isso, que isso Sai, sai, sai Nossa, os bichos agarram a gente, velho Tá alta mesmo Caraca, bicho Vamos entrar no ateão Porque Não que seja mais seguro Mas, né Vamos lá Oh, yeah, bitch Chave do edifício Woodside Chegamos no hotel Nossa, o hotel tá diferentasso, mano Pesado, inclusive Eu sabia que ia ter um save Tá A gente explora essa primeira parte do hotel? Acho que não, né Vamos Será? Rapaziada Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito Assim Muito mesmo Que vocês tenham gostado E se você gostou Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Ativar o sininho Para as próximas notificações Muito obrigado Se você estiver assistindo Esse canalzinho aqui Com tantas opções Né Porque site real 2 Eu duvido que vai ter alguém Que não vai gravar Até porque Eu tô gravando Tá ligado E eu sou muito chato Com comprar jogo novo Mas enfim É isso aí Falou, é nóis Já pegou uma bala de pistola Falou, é nóis E eu Foi Próximo vídeo Então a gente vai explorar O hotel de Scythe Hill Pela segunda vez, né Agostei também Que você dê uma passada Na nossa primeira série Do canal Que tá Realmente Tá muito bem feitinho Tá feito assim Com Total amor e carinho Então é isso aí Falou, é nóis Ah, tem um papel aqui Calma aí Ah, então O puzzle das moedas Tá aqui Eu não vou ler Porque esse puzzle aqui É muito chato Tá ligado Opa Nossa, isso aqui vai ser muito bom Que agora a gente vai poder Abrir todas as As coisinhas Do coisa Coisinhas do coisa É top demais, né Vamos salvar aqui de novo Que eu já peguei três itens Beleza Então é isso aí, mano Próximo vídeo, mano Fica com a gente É isso aí Falou, é nóis Tchau 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 Tchau